Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Coordenação de Saúde Ocupacional da UNB preparou uma programação especial para os servidores da universidade. A gente busca trazer um dia diferente, um dia diferente de trabalho, onde você pode sair um pouco da sala, onde você pode saber um pouco de saúde, fazer um bate-papo sobre saúde, além de outras ações que a gente tenta trazer com as prestadoras de plano de saúde, que é um lanche, é uma ginástica laboral, que você também pode trazer para o seu dia de trabalho, para o dia ficar mais tranquilo, trazer um dia diferente. Entre as atividades oferecidas aos servidores, estava uma aferição da pressão arterial, glicemia, colesterol e orientação nutricional, além de uma sessão de maquiagem. A iniciativa é excelente, deveria ter uma continuidade, uma constância. Os servidores, com certeza, eu posso garantir a prova, porque como a gente não tem um posto fixo aqui na UNB para poder verificar questões de saúde e tal, se alguém passar mal, então essas iniciativas são boas para que deixem os servidores mais tranquilos em relação à comunidade de saúde, a gente poder fazer, nem que seja uma visita rápida, uma vista panorâmica da situação geral, então sempre é muito bom. É bom para ambas as partes, porque é interessante para a universidade, você ter um servidor com boa saúde, atuando em prol da própria instituição, e também a questão do autocuidado para o servidor, então é uma ação muito boa. Ah, eu fiz a ferição da pressão, colesterol e triglicerídeos. Uma ação como essa no ambiente de trabalho dos servidores, facilita o acesso ao serviço de saúde e contribui para a produtividade e bem-estar dos funcionários da UNB. Facilita porque está perto da gente, a gente consegue sair uns 15, 20 minutinhos do nosso posto de serviço para poder ver como é que está a saúde no geral. Participei aqui da medição de glicemia, colesterol, e vou dar uma olhadinha ali também na maquiagem que estão fazendo nas servidoras. Os servidores também puderam participar de um aulão de ginástica laboral. A ginástica laboral é um tipo de atividade física que a gente faz no ambiente de trabalho que vem de uma forma preventiva, principalmente nos maiores desconfortos laborais que podem aparecer no corpo. Então, desconfortos como tendinite, bucite, túnel do carpo, dores na coluna, dores no pescoço. Com a atividade de ginástica laboral, a gente consegue prevenir de uma forma bem legal esse tipo de desconforto e também serve como uma forma de relaxamento.